Bom, então é isso aí galera, tamo aqui de volta com mais um vídeo, mais um survival, nice! Bom, hoje nós estamos trazendo aqui o Red Moon, lua vermelha amigo, é, nice! Antes de mais nada quero agradecer aos desenvolvedores que me enviaram a Kay, muito obrigado, tamo junto! Bom, é isso aí, vamos aqui um novo gameplay, vou escolher um slot aqui e vamos começar a zoeira mano. Bom, esse aqui é um jogo de sobrevivência, base construção e tem hordas ataque amigo, é, tem um contador que vai ficar aqui em cima contando quando que as hordas vai vir lhe atacar. Bom, tem um sistema de craft, bastante craft no game, é um mundo, é interessante, já dei uma olhada no mundo aqui, é interessante e tem potencial, vamos lá, vamos dar uma olhada. Uma noite, a lua normalmente brilhava forte e branca, tinha adquirido um tom vermelhado, escuro e misterioso. À medida que a noite avançava, as pessoas começaram a se sentir estranhas. Eles sentiram uma fome profunda dentro deles, uma fome que não podia ser satisfeita. Não demorou muito para que eles começassem a se virar atacando e mordendo aqueles ao seu redor. Antes que alguém percebesse, as pessoas começaram a se transformar em zumbis. As cidades foram invadidas pelos mortos vivos, mas você sobreviveu. Nice! Bom, tem umas missãozinhas ali em cima ali ó, encontre pedras, encontre paus. Então vamos lá, vamos encontrar pedras e paus. Uma grande vantagem do game, é a questão que o game está em português. Isso aqui é uma maravilha mano. O game estando em português, a gente só agradece aos desenvolvedores. Lembrando que é um jogo de sobrevivência e horda ataque. Dá uma olhada lá em cima lá. Nets, no caso, eu acho que wave em 5 dias. Vai ter uma onda que vai vir atacar-me em 5 dias mano. É, o negócio aqui vai complicar. O negócio vai ficar tenso. Então vamos lá, vamos aproveitar que está de dia ainda. Vamos pegar pedra, a maioria das pedras que estão aqui. Nice! Pega aí. Pega, pega. Maravilha! Perto B, para a gente poder construir uma bagaça aqui hein. Construir uma fogueira. Eu acho que é isso mesmo que a gente tem que construir. Mas antes, vamos vazar para cá, que eu quero ficar mais perto aqui mano. Mais perto do lago aqui. Vamos pegando os itens que tem aqui rapidamente. A gente já bola uma fogueira aqui já no esquema aqui. Nice! Bancadas aqui, fogueira. Vamos construir uma fogueirinha aqui né. Temos uma moto aqui, mas a gente vai ter que pegar uma gasolina para ela daqui a pouco. É, vamos ter que pegar uma gasolina para ela daqui a pouco mano. É isso aí. Vamos lá. Pronto, construído. Maravilha! Nice! Pega mais galho. Pega aqui. Cria uma faca de pedra mano. Para criar uma faca de pedra você entra no inventário com um I, que também tem um inventário normal. E está aqui ó, ferramentas, faca de pedra. Está construindo. Top. Coloca aqui no inventário. Nice! E agora colha fibras. Vamos colher fibras mano. Ó. Isso amigo. Nice! Pega tudo. Pega fibra, pega galho, pega tudo amigo. Porque vai precisar de tudo mano. Isso. Vamos lá hein, vamos lá hein. Vamos lá, zumbizada vai começar a aparecer amiga. A procissão de zumbi está vindo. Tem que ficar esperto. Ó. Isso. Isso, isso. Tá ok. Eu vou pegar mais fibra porque é o seguinte. Vai precisar... Eu vou fazer um arco. Então eu vou precisar de mais fibra ainda. Então vamos lá. Vamos pegando aqui. É só vantagem, só vantagem. Farmar mais, é só mais vantagem que você tem. Isso. Topzera. Pega aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá amigos. Eu acho que aqui tem um local que tem frutas. Aqui ó, está essas frutas aqui. Vou pegar essas frutas de uma vez. Deixa eu ver se tem mais. Se tiver mais, milhão ainda mano. Isso aqui não consigo, não consigo pegar como fibra, igual está aqui. Mas, enfim. Pega aí. Bom, acho que agora está o suficiente. Vamos fazer o seguinte. Construir um abrigo. Nice. Pera aí. Peguei com o gomelo aqui. Nossa, maravilha. Top. Bom, vamos construir um abrigo aqui. Está aqui a habitação. Está em cima. Aqui tem base de construção também, né? No caso tem base de construção também. Mas, o nosso, a nossa principal objetivo aqui é este abrigo aqui, mano. Nice. Vamos lá, hein. Maravilha. A gente já pode marcar aqui ó. Definir como ponto de respawn. F2, ponto de respawn. Se eu falecer no game, o que vai acontecer? Nascer ou nascer aqui, amigo. Tem como salvar também. Aperta o F1 aqui e já salva o game. E é isso aí. E tem como você desmontar também apertando o M, né? Mas, eu acho que não é necessário isso agora, né? Cria uma lança de madeira. Isso aqui é na mão. Então, está aqui ó. Tocha. Armas. Lança de madeira. Pronto. Está feita aqui, amigo. Com a lança de madeira, mano. Você pode pegar e pescar. É. Isso aí. Tem como você pescar aqui ó. Ó. Mas, o ideal... É esperar o peixe chegar mais perto aqui, hein? Não aconselho a lançar a lança ali. Tem que esperar o peixe chegar mais perto. É. Mas, como isso aqui vai demorar um pouco. O que que eu vou fazer? Eu vou... Será que aquele é frutinha ali, mano? Cifrou, frutinha. Ah, nice. Mas, acho que nem não, hein? Opa. Aqui, aquilo ali. Oh, amigo. Isso aqui é minério, mano. Oh, nice. Ah, vou mostrar o mundo aqui, ó. Tem até me esquecendo. Olha aí. É grandinho, amigo. Nós estamos aqui, nesse vermelho aqui, ó. Mas, olha aí. É bem grande, mano. É bem grande. Parece que não, mas é bem grandinho. Bom, vou pular essa etapa aqui. F5. É, use lança para pegar um peixe. Porque vai demorar. Então, vamos lá. Use fogueira para cozinhar um peixe. Ok. Vamos lá. Encontrar combustível. Encontra o posto de gasolina mais próximo apertando o tab. A gente aperta o tab. E o posto de gasolina está aqui, ó. Gas Station. Então, a gente tem que seguir por esse caminho aqui. Mas, antes de mais nada, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer um arco e flecha aqui, mano. Não, não é aqui. É aqui. Vamos fazer um arco e flecha. A gente precisa fazer corda primeiro. Material. Por isso que eu peguei bastante fibra. Dá uma olhada. Ó, vou ter que pegar mais. É, amigo. Vamos lá. Vamos pegar mais fibra aqui. Isso. Pega bastante fibra aí. Vamos fazer pelo menos mais uma corda. Fazendo mais uma corda, a gente tem um arco. Acho que dá para a gente fazer já, ou não. Deixa eu ver. Dá uma olhadinha aqui. Ó, já dá para fazer mais uma fibra aqui. Armas. São três. Vamos ter que pegar mais aqui. Tá de boa. Isso, amigo. Pegando tudo. Vai pegando tudo aí, amigo. Vamos lá. Material. Mais uma fibra, mano. Armas. Vamos fazer um arco. E a gente pode pegar mais pedra para a gente poder também fazer. É, no caso, a gente pode fazer já de uma vez flechas. Dá para fazer uma. Duas. Três. Quatro. Cinco flechas, mano. Oh, nice. Oh, deu para fazer mais uma ainda? Seis flechas? Oh, maravilha. Isso aqui pode comer fonte de vitaminas e carboidrato. Oh, mas será que eu posso fazer isso aqui na fogueira, mano? Fazer aqui na fogueira, hein? Deixa eu ver aqui. Ah, eu vou precisar de combustível aqui, mano. É, no caso, se eu quiser fazer isso aqui. Não, não tem como, né? Então, combustível. Graveto. Chance de acender. Ah, eu posso acender com a pedra aqui, mano. E tem uma chance de acender, ó. Vamos ver se vai dar certo. Ó, até que... É, não deu, não. A iniciação falhou. Graveto. Falhou também. É, tem a chance aqui. Mas vamos fazer o que o jogo está pedindo. Vamos lá na... É... Na parada de gasolina. Que é melhor para a gente. Se bem que... Deixa eu ver. Qual é o horário agora, hein, mano? Tem que ter uma questão de ver o horário também, né, mano? É, amigos. Tem que ver isso aí, cara. Porque lá é bem longe, mano. Só que tem como fazer uma tocha aqui, cara. Deixa eu dar uma olhada. Tocha. Opa, peraí. Ah, tem como fazer uma tocha em pé aqui. Que da hora, mano. Olha só. Uh, amigos. Isso aqui eu acho que é na parte mais da construção, hein? Armadilhas. Ó, interessante, hein? Armadilhas. Secador de pele. Canteiro de plantas. Caixa de armazenamento. Bigorna. Forno. É... Gun bench. Advanced work bench. Basic work bench. Panela. Fogueira. Ó, interessante, hein? E tem como fazer a base, mano. A base de construção, hein? E tem as defesas também. Que você usa para se defender. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Se tem como eu fazer medicamentos, tá? Armas. Ferramentas. Ah, tem como eu fazer tocha aqui. Mas como que eu faço pano? Como que eu faço pano? Material. Eu não sei como eu faço pano. É, lascou, mano. Eita. Então, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar pegar um peixe aqui, mano. Na flechada. Vou esperar ele chegar aqui e a gente come na flechada, mano. É, eu acho que é mais fácil, hein? Mais fácil do que com a lança, hein? Ó. Ó, tá vindo ali, mano. Deixa ele vir. Só não aguardo aqui. Ah, vou esperar ele, mano. Tá vindo, mano. Ó, tá mais perto ali. Peraí, peraí. Só um pouco. Deixa eu ver se é uma coisa que une aqui. Peraí. Ó, ele tá pertinho aqui, mano. Acho que eu tenho que equipar a flecha, mano. Peraí. Vou colocar a flecha aqui. Vamos ver o seguinte. Vamos pegar ele com a lança mesmo aqui. Depois a gente vê o negócio da flecha. A gente tem que equipar essa flecha. Nice. Rapaz, ainda foi mais fácil ainda, mano. Foi mais fácil ainda, hein? Vamos lá, fogueira. Coloca o peixe aqui. É, vamos ter que acender aqui, mano. É aí que tá, hein? Ó, vamos ter que pegar pedra, mano. É, galera. Tá achando que esse episódio vai ficar por aqui mesmo. A gente vai ficar aqui porque já está anoitecendo e é uma besteira eu ir à noite pra lá. Sendo que tá infestado de zumbis no mundo. Então, amigo. Vamos ficar aqui e fazer um peixinho frito aqui. Tranquilão na fogueira. Nice. E na manhã seguinte a gente vaza lá pra... Lá pra... Pro gás station pra ver o que a gente acha lá, hein? Fogueira. Vamos lá. Pedra. Podemos achar aqui, mano. Madeira. A fibra tem quantas porcentagens? Deixa eu ver. Não, não faz diferença, né, mano? Vamos lá. Tentar. Tentar do mesmo jeito. Falhando. Tá falhando, hein? Vamos tentar com a fibra. É, amigo. Nice. Mano, deu com a flecha, mano. Vamos ver o quanto tempo vai durar pra poder o peixe cozinhar. Nossa, eu tô de olho na onda ali, ó. Cinco dias já tá aqui, ó. Vermelhinho, o negócio vai ficar tenso, tá? Isso, peixinho. Vamos lá. É isso aí. Eu nem sabia como é que eu faço pra poder equipar a flecha ali. Opa, já tá vermelho. Será que ele já tá bom, mano? Peixe cozido. Nice. Aí sim, hein? Vamos fazer o seguinte. Inventário. E a gente pode já... Deixa eu ver aqui. Valor... Olha, tem valor também. Então tem vendedor no jogo, cara. Fonte de proteínas e vitaminas. Vamos comer. Não, vou fazer o seguinte. Eu não tô com fome ainda, cara. Olha só, a minha fome ainda tá baixa ainda. Vamos esperar. Vamos comer ele agora. Ele tá frito mesmo. E vamos dormir pra gente amanhã, de manhã, a gente começar a nossa jornada. Bom, então é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Eu vou fazer mais um gameplay, mais gameplay desse jogo. Me parece muito interessante. E eu vou trazer pra vocês aqui. Até vir a primeira onda, né? A primeira onda que a gente construiu nossa base. E vir a primeira onda de zumbis atacar a nossa base. Então vamos dormir aqui. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Tamo junto. Fui! Tchau, 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 tchau.